Hey pessoinhas da minha vida toda, tudo bom com vocês? Eu espero realmente que sim, porque comigo está mais do que ótimo. Bom, hoje eu vim trazer um conteúdo super divertido pra vocês e também um conteúdo que vocês me pediram muito, que é Coisas que toda a tela faz quando não está gravando. Gente, vocês estão me pedindo há dois dias atrás, desde quando eu mandei vocês votarem pro conteúdo de ontem, tá bom? Mas é isso. Se você é novo, seja muito bem-vindo e já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pro YouTube te enviar os meus itens, tá gente? E comenta aqui se ele está enviando os meus itens às vezes ou se ele não está enviando nada. Você que está vindo aqui procurar no meu canal, tá bom? Porque eu vi o vídeo de uma amiga minha, Rei Estrelinhas e também a minha inscrita, mas ok, né? E eu vi que o sininho estava desativado e estava bem clarinho, então é o YouTube que está tirando, né? Mas comentem. Amores, muito obrigada pelos 4.580 inscritos no canal, vocês são demais, tá? Gente, o vídeo anterior ele teve quase 1.000 de visualizações, tá? Vamos tentar bater então 1k. Sério, muito obrigada mesmo. E bom, segue aqui também o Instagram do nosso canal, que é a Rei Adorela, tá? Estamos rumo aos 2k, meus amores. E eu criei esse novo destaque aqui, ó, sobre ídolos, tá? E eu estou dando parabéns aqui para a Maia Refico. Eu não sei se ela vai me notar, né? Mas não custa tentar. Chega de enrolação e bora para o vídeo. Bom, meus amores, ignorem esse papel de parede, tá bom? Que eu coloquei ele só para gravar mesmo, mas ok. Bom, todo e o telofaz. Primeira coisa, gente, falar sozinha. Na verdade, quando eu estou mexendo no celular e eu estou com o vídeo programado para gravar, eu começo a gravar ele, tipo, não gravar, eu começo a falar, né? Supondo que eu estou gravando ele, gente. Não sei porquê, eu não sei se é vício, né? Porque eu adoro gravar, eu amo fazer vídeo para vocês, sério, gente. Eu amo, eu adoro, eu amo, muito top. Mas bom, é isso. Se você faz alguma dessas coisas, comenta aqui. Segunda coisa, desenhar na tela. Gente, eu sei que essa coisa, muita e o telofaz, tipo, eu ia pôr em primeiro, mas aí eu acabei colocando em segundo, né? Várias inscritas minhas, minhas fãs, seguidoras, já colocaram aqui nos comentários, gente, que, tipo assim, elas desenham toda hora na tela, por nada, né? Eu também faço isso, né? Mas ok. E comente se você faz. Terceira, procurar meninas. Gente, para capa, para banner, para fazer wallpaper. Toda e o telofaz procura menina enquanto está mexendo no celular e tudo mais. Não está gravando. Quarta coisa, se você tiver comum, né? Se você não tiver, calma aí, que a sua já já libera. Tenho certeza que você vai bater um K e vai conseguir. Bom, é postar comunidade, gente. Sim, eu posto muita comunidade quando eu estou no celular. E eu gosto muito porque eu posso interagir com vocês por lá, mesmo que eu não estou gravando e, tipo, eu gosto bastante de fazer essas coisas. Eu tenho certeza que vocês aí, que tem a comum, também fazem. Quinta coisa, procurar ideia de vídeo. Pode ser, sei lá, em qualquer aplicativo. Você entra no Whats ou no... No Insta, vai procurando truques para entrar nos seus vídeos e tal. Vai arranjando conteúdo. Seis e última coisa, meus amores, é falar com outras Yotelas. Pode ser no Instagram, no Pinterest, no Whats, se você puder. Qualquer app. Tipo, você sempre vai falar com Yotelas. Eu, sempre que eu entro no meu celular, eu vou falar com algumas Yotelas, algumas amigas minhas, gente. E é isso, gente. Se você faz alguma dessas seis coisas que eu coloquei aqui pra vocês, comenta, tá? Se você for fazer, deixa os créditos pra mim. Ou se você viu em outro canal, né? Porque eu acho que eu fui a primeira, né? Deixa os créditos. E, gente, eu avisei lá na comunidade da Poxa Raíssa que eu sou a nova ADM dela, tá? Meus amores, eu sou sim a ADM dela. Não só a ADM de capa e banner, mas sim a ADM de dados também, meus amores. Então, comenta aqui o que vocês acharam. Eu sou a ADM, acho que, de duas pessoas. Então, eu não posso mais ser a ADM de mais pessoas pra mim. É, tipo assim, pra mim conseguir dar conta de todos os canais, né? Mas é isso. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!